Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cris Seu Mundo. Gente, que saudade que eu estava de vocês. Que saudade de gravar. Ai, finalmente o canal está de volta. E o vídeo de hoje é desenhando pela primeira vez no Procreate. Ai, como eu queria ter um iPad só para desenhar no Procreate. Acho que a maioria dos desenhistas, né? A gente sonha em conseguir comprar um iPad por causa do Procreate. Gente, que tantos artistas falam tão bem desse aplicativo. E esse desenho, gente, eu comecei em julho. E nessa época, estava na moda entre os artistas o desafio da hashtag TumiLuca. Que é do filme da Disney, Luca, né? Eu tinha acabado de assistir e eu quis aproveitar meu primeiro desenho no iPad para poder participar dessa hashtag. Só que se você é novo aqui no canal, né? E não ficou sabendo, eu tive que parar o canal aí por um mês e meio, mais ou menos. para poder cuidar da minha mãe que fez cirurgia no joelho. Então, tipo assim, lá em julho, gente, estava na moda a hashtag. Tinha acabado de lançar o Luca, muita gente estava assistindo. Agora, em setembro, pode ser que deu uma esfriada, né? Mas foi agora que eu consegui terminar esse desenho. E nesse primeiro desenho, eu procurei usar somente os pincéis que já vêm no Procreate. Então, eu não instalei nada novo. Eu quis fazer um desenho utilizando realmente só as ferramentas que já possuía ali nele. O que eu achei de utilizar aí pela primeira vez o Procreate? Bom, gente, eu quero gravar um vídeo mostrando as coisas que eu mais gostei nele para vocês. Mas, resumindo, eu achei maravilhoso. Porque quando eu desenhava no outro tablet, eu tinha um limite para camadas que me travava muito. Então, no Procreate, eu senti, sabe essa liberdade? De você criar quantas camadas você quiser? Lógico que todo aplicativo tem seu limite. Mas eu me senti livre, gente. E nem atingi esse limite. Então, como foi a minha primeira vez, lógico que eu demorei um tempo até eu escolher os pincéis que eu ia usar. Para eu saber como que eu ia configurar eles para ficar do jeito que eu gosto de usar. Sem falar o tempo testando ferramentas para entender como elas funcionavam. Normalmente, quando a gente entra num aplicativo novo de desenho, a gente procura tutorial? Não, né? A gente vai fuçando em tudo primeiro. Pelo menos eu sou dessas. Eu fuço tudo um pouco, testo um pouco de tudo. E se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo, daí eu vou procurar aprender. Mas, o que eu achei mais difícil foi na parte de configurar os pincéis mesmo. Em julho, eu estava pintando o cabelo da personagem de uma forma. E quando eu voltei em setembro, eu olhei, gente. Falei, ah, não. Acho que vou pintar de outra forma. E daí eu comecei de outro jeito. Esse vídeo deu mais de 10 horas de gravação. Isso cortando as partes que eu estava testando pincéis e efeitos. Se não, seria bem mais. Se eu fosse colocar ele todo, tipo você transformar 10 horas de vídeo, sei lá, em 20 minutos, eu acho que ficaria rápido demais e não daria para vocês entenderem o que eu estou fazendo no desenho. Eu acho que as pessoas que desenham, que gostam de ver um speed art, gostam de conseguir entender o que o artista está fazendo, né? Qual técnica ali que ele está utilizando. E se a arte passa rápido demais, porque já teve algumas que eu fiz que ficou rápido demais, eu vi que não dava para entender. E daí eu acho que não fica tão legal, não fica tão agradável, né? Então eu pensei, ah, se eu pegar todo o vídeo e deixar mais rápido em 20 minutos, vai ficar rápido demais para vocês entenderem. Mesmo que deixasse talvez em 1 hora, 10 horas ali, ficando mais rápido, fica um pouco complicado, né? Então eu resolvi fazer o seguinte, resolvi cortar. Então eu cortei em pedaços para que não ficasse cansativo, ficasse mais dinâmico e desse para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então está ali o desenho completo, está como mais ou menos eu fiz cada pedacinho ali do desenho. Então, por favor, me deem o feedback de vocês se vocês gostaram dessa forma de edição. Ela dá bem mais trabalho, mas dá para fazer mais vezes se vocês gostarem dela assim. Agora, algumas coisas que eu achei super fácil de fazer no Procreate é brilho de cabelo. Gente, como é fácil fazer o brilho. Você preencher as áreas com a cor base é bem mais rápido, bem mais fácil também. É fazer círculos e retas, porque você não precisa de régua para fazer eles. Então, gente, eu achei muito, muito legal. Agora, o que eu achei difícil foi mais realmente configurar os pincéis. É uma coisa que eu ainda quero pesquisar mais para aprender melhor. Além de aprender a configurar os pincéis, gente, eu quero aprender também como baixar, instalar pincéis novos, criar os meus próprios pincéis, porque tem vários artistas que criam seus próprios pincéis também. Conseguir fazer um gif ou uma animaçãozinha assim, né, para o canal, quem sabe. Eu estou bem animada aí para aprender mais coisas. Olá, pessoal, eu queria aproveitar também e falar sobre a película que eu coloquei no iPad para vocês. Eu comprei uma película que ela é tipo Paper Like. É, eu ouvi a Luloca falando que essa película, ela deixa a tela como se fosse um papel. Você tem a sensação de estar desenhando no papel. Eu não sei quanto a vocês, mas a gente, mas das antigas, né, que desenhou bastante tempo aí no tradicional, quando a gente passa para o digital, a gente sente uma certa dificuldade, porque não tem aquela textura do papel, né, é bem mais liso, a mão desliza, em tanto que eu prefiro desenhar no papel e depois fazer a lineart no digital. E daí quando eu ouvi a Luloca falar dessa película que deixa ali o iPad com a sensação de você estar desenhando no papel, eu falei, nossa, que legal, será que vai ficar mais fácil então de eu desenhar no tablet, né? Então eu comprei essa película. O desenho que eu fiz aí para esse vídeo, eu desenhei quando não tinha película, foi em julho, tá? A película eu coloquei em setembro. E daí era a parte da pintura. Então na hora que eu fui pintar, gente, como eu estranhei. Eu estranhei demais. Porque pensa assim, que sua mão deslizava. E para pintar, né, deslizar a mão no iPad, assim, ou na verdade no tablet, é uma maravilha, né, para pintura é bom. Mas na hora de pintar, você ter a impressão que você está pintando com lápis de cor por causa da película é muito estranho. Porque realmente você sente ali uma textura, como se tivesse uma lixinha, sabe? Como se tivesse lixando a ponta da caneta. Eu já ouvi vários artistas, até vezes a Luloca mesmo, falando que vários artistas falaram que desgasta a ponta, né? Mas a ponta você encontra para comprar com mais facilidade também, mais barato, mais em conta. E vi vários artistas falando também que usou muito e não desgastou a ponta. Então acho que depende muito da pressão que as pessoas colocam na mão na hora que estão desenhando. Então eu vou testar aí com o tempo, vamos ver se a minha ponta vai desgastar ou não. Mas, gente, que estranho, né? Porque na hora de pintar, eu gosto da tela lisinha na hora de pintar, mas para desenhar aqui, né, que não. E se eu já desenhei? Bom, eu quis testar assim que eu coloquei a película. Eu fiz, eu peguei até um pincel que tinha uma textura de lápis e tentei dar uma rabiscadinha assim, mais ou menos. E realmente, gente, lembra muito papel. Parece realmente assim, sabe? Agora, o que eu gostei foi que, além de parecer papel e ficar mais fácil de eu desenhar, ele não tem reflexo da tela direto no seu olho. Isso é muito bom. Ficou com menos reflexo, então ficou mais fácil de desenhar. E também, gente, porque, nossa, a tela do iPad fica menos suja. Eu acho que isso daí foi o melhor de tudo. Porque eu nunca tive um iPad na minha vida, eu não sabia como ele era. Quando chegou, eu não tive tempo de usar. Eu estava tão atarefada que eu deixei para o meu esposo mexer nele. O meu esposo mexeu e no outro dia, quando eu peguei para mexer, gente, eu me assustei. A tela estava como se o Daniel tivesse comido alguma coisa gordurosa e tivesse posto o dedo na tela com gordura, sabe? Foi essa a sensação que eu tive. Eu quase tive um infarto. E daí, eu falei, meu Deus, está demais de suja essa tela. Daí, eu fui pesquisar como limpava a tela do iPad. Daí, eu vi o cara falando que o iPad é assim. Você usa ele e parece que está engordurado. E eu pensei, ah, então não foi o Daniel. É assim mesmo, sabe? E eu percebi que sim, nossa, como a tela suja com facilidade. Mas como suja com facilidade mesmo. Então, essa película é maravilhosa, porque não suja mais com tanta facilidade. Então, sim, eu gostei de colocar a película. E sobre a parte do atrito no papel, com o tempo a gente se acostuma, né? Então, eu me acostumei, então eu não forço tanto a mão para pintar. Então, já não dá essa impressão tanto que está ali tendo aquele atrito, né? Bom, agora que eu falei um pouco sobre o desenho e o iPad, eu queria pegar para agradecer vocês, gente. Muito obrigada pelas mensagens de carinho que vocês me mandaram no vídeo. Muito obrigada por terem esperado a volta do canal. Quantas vezes eu recebia mensagem de pessoas perguntando da volta do canal. E esse carinho que vocês têm aqui pelo canal, gente, nossa, é algo que eu agradeço demais. É algo que dá, sim, aquela força para a gente continuar. Sério, gente, muito obrigada. E sobre a minha mãe, para quem me perguntou, ela está melhor, gente. Ela está andando com o andador. E semana passada eu voltei com ela no médico e ele disse que já é para ela começar a tirar o andador. Ele até passou fisioterapia para ela, para ela ter mais equilíbrio na hora de andar. Então, logo, logo ela está sem o andador também. Ai, que maravilha, gente. Eu estou muito feliz que deu tudo certo. Bom, e agora eu queria conversar com vocês um pouco, né? Teve muitas pessoas que me cobrou do tipo, ah, Mônica, você não disse que ia ficar parada só um mês? Gente, então, eu achei, assim, que a recuperação da minha mãe ia durar mais ou menos um mês. Mas durou mais que isso. Durou um mês e dez dias, eu acho. Dez a quinze dias. E daí eu pude voltar para casa. Daí eu tentei me organizar. E eu terminei de gravar o desenho. E a hora que eu estava editando, gente, aconteceu mais um imprevisto. Eu perdi mais um ente querido da família. Perdi o meu tio. Meu tio teve um infarto a hora que ele saiu caminhar com o cachorrinho dele lá no condomínio dele. E daí teve uma ligação da minha tia avisando do ocorrido. E daí, né, gente? Daí eu tive que parar de novo. Gente, esse ano está tenso, né? Meu Deus. Eu até falei, Deus, por favor, que seja a última coisa. Porque já aconteceu tanta coisa esse ano. Mas tanta coisa, né? Eu não sei como está para vocês, mas, gente, do céu. Esse ano está osso, como diz o meu irmão. Meu irmão falou para mim, esse ano está osso, hein? Eu falei, tá, hein? Tá. Mas, olha, a gente tem que ter força e continuar a vida que segue. Então, gente, é o seguinte. Eu estava muito animada para começar o meu mangá. Eu comecei com aquela ideia. Daí aconteceu tanta coisa que agora eu queria pegar um tempo para relaxar, sabe? Até falar para vocês assim. Mônica, você vai parar com o canal? Não, não vou parar com o canal. A minha ideia de relaxar é desenhando. Faz muito tempo que eu não pego para fazer um desenho que eu queira fazer, sabe? Assim, um artista fez um desenho. Eu acho lindo aquele desenho e eu quero copiar, sabe? Para me treinar. Faz muito tempo que eu não faço isso. Então, é isso que eu queria fazer. Eu até pensei em um quadro novo no canal nesse período. Mas, para mim, descansar a cabeça, sabe? Então, eu estava pensando em pegar artistas que eu gosto muito do traço. Trazer para cá um desenho deles para vocês conhecerem, conhecerem o artista. Daí eu vou estar meio que desenhando o desenho desse artista. E treinando algumas técnicas desse artista. E falando para vocês qual é a técnica desse artista que eu gostei, sabe? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que tentar reproduzir ela para aprender. E daí você vai aumentando a sua bagagem. Acho que eu já falei disso aqui no canal, naquele vídeo de como criar personagens. Se você não assistiu, assista. Como tem dica boa naquele vídeo, hein? Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições do vídeo para você. Assista. Então, para enriquecer a minha bagagem, para aliviar um pouco o estresse, eu vou querer pegar um tempo aí para mim fazer esses desenhos. E eu vou estar gravando todo o processo do meu treino aqui com vocês, tá? Por quê? Porque, gente, vocês já repararam que o banner do canal não tem desenho meu? Vocês já repararam que o meu Instagram quase não tem desenhos? Por quê? Porque eu fui professora por tanto tempo que parece que não sobrava tempo para eu fazer desenhos para mim mesma, sabe? Então, os desenhos que eu tenho no Instagram ou é desenho de OC dos inscritos ou são vídeo-aulas. E daí eu queria ter alguns desenhos diferentes, sabe? Para o Instagram, ou mesmo para um portfólio, ou mesmo para uma pasta quando eu vou nos eventos. Uma vez eu fui no evento com a Mayara e a Mayara tinha lá aquele monte de desenho novo. E eu só tinha os mesmos do canal, só as vídeo-aulas. Porque era só o que eu andava fazendo no momento e era só o que eu ando fazendo. Então, eu quero pegar um tempo para treinar, treinar pintura digital, treinar mais aquarela, a treinar sim técnicas tradicionais, assim como técnicas digitais também, me encontrar no digital, ver que estilo de pintura eu gosto mais, porque eu queria fazer um banner para o canal com os meus desenhos, sabe? Eu acho que está na hora, está mais do que na hora. Faz tempo que eu já devia ter trocado o banner e colocado os meus desenhos lá. Então, eu estou aqui abrindo o meu coração para vocês. Não se preocupe que sim, as vídeo-aulas vão continuar. Eu só vou pegar um pouquinho de tempo para me treinar, algumas coisas que eu gostaria. E depois a gente volta com as vídeo-aulas. Tem muitas pessoas perguntando se eu vou continuar com as vídeo-aulas desenhando com o dedo no celular. E vou, gente, como tem gente que pede, sério. E se vocês querem, eu trago então para o canal mais aulas desenhando com o dedo no celular, no Ibis Paint X, tá certo? Se vocês quiserem também do Procreate, eu vou trazendo também. E se quiserem do tradicional, eu vou trazendo também. Então, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo, seu comentário, falando, ah, eu gostaria de tal vídeo-aula, gostaria de aprender tal coisa. Porque daí eu vou anotando e eu vou ir trazendo, planejando aqui, né? Para trazer para vocês. Então, qual vídeo você quer ver aqui no canal? Deixa aí embaixo nos comentários que eu gostaria de saber. E se você gostou da ideia de alguém, curte a ideia da pessoa. Porque as ideias mais curtidas são as que as pessoas mais gostam, né? E daí vai indo para cima e daí fica mais fácil de eu visualizar. Apesar que eu leio todos os comentários. Então, se vocês quiserem deixar um comentário para mim em qualquer vídeo do canal, ele aparece para mim através do aplicativo que eu tenho. Então, eu consigo ler os comentários dos primeiros vídeos no canal, assim como dos últimos também. Então, em qualquer vídeo. E eu leio todos, gente. Eu adoro ver os comentários, ver o feedback de vocês. Então, deixa aí um comentário para mim, porque eu vou adorar saber a sua opinião. Bom, acho que eu falei bastante e ainda não terminou o desenho aqui na edição. Então, eu vou deixar aí mostrando para vocês o processo de pintura. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto